Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo com as minhas amigas. Não ficou assim, né, 100%, nossa, que vídeo bom, que noite legal, noite não, que café legal. Passei correndo aqui na escada desse apartamento, mas é porque a gente fala muito, gente, grita, confusão, nossa, ninguém fala, ninguém deixa outro falar, mas foi muito gostoso, eu adorei, né, passar o dia com as minhas amigas, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu já estive nesse apartamento, já mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar aqui, tá uma zona, mulher teve bebê, bebê tem uns 5 meses, mas tá uma zona, já era uma zona, agora tá pior. Agora o aspirador. Eu ainda acabei de chegar, não arrumei ainda, ó. Olha que legal, isso aqui você põe na cama, perto da cama, é um bercinho, e ele vira, ó, ele vira pra lá e pra cá, ó. Ó, ele vira, né, ó. O Moisés, é o Moisés, e esse Moisés também, ele balança, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver, vai ligar, ligou. Ó, ele vibra, ó, ele vibra, ó, olha esse aqui, que legal, ó. Peraí. Deixa eu ligar isso aqui. Será que não vai funcionar? Ixi, tá achando que ia funcionar, não? Não, não vai funcionar. Toca a música, ó. Toca a música. Ah, mas que é a luz, a lâmpada. Ah, tem a musiquinha. É, suposto, ele balançar assim, ó. Vai ficar balançando assim, mas não tá balançando. Desligar. Ixi, e agora? Ixi, e agora? Acabou o caminho. Pronto, a luz acabou. Deixa eu desligar isso aqui. Ixi, agora eu deixo o tempo mesmo. Mas é isso, tá? Ó, tá uma zona a casa. Tá uma zona, a área de Natal dela, um pinheiro de verdade. Um pinheiro de verdade, tá, gente? Quanto custa esse pinheiro? Ah, não tem o preço, não. Deve ser uns 20 dólares, mais ou menos. Uns 30, por aí. Deixa eu ver se tem o preço. Não, não tem preço, não. Não tem preço. Pois é, ó. Aqui o banheiro. Banhar a sogra, a mãe dela, a sogra dela tá aí. Pra olhar o bebê. Né? Sim, banheiro, aqui tem uma chau, um box. Bem bagunçadinho. Coisa de bebê pra todo lado, ó. Coisa de bebê. Uma zona. Eu só limpo aqui o que dá, gente. Só o que dá, ó. Tem esse aqui também pra todo lado. Ô, meu Deus. Colocou o coelho aqui, senhor. Esses coelhos do cão. Cadê, bicho? Cadê eles? Ué? Ué, esse aqui não? Não, esse aqui sim. Tô ouvindo barulhinho desse. Ai, deve ter escondido. Cadê? Tá aqui? Ai, ele ali, gente. Ei, ele ali. Ih, tadinho. Ui, tadinho. Cadê? Ah, o outro lá, ó. Olha lá. Olha lá a outra. Porquinho da índia. Fed, que horror. Fed, o ento e só. Olha esse pedido da dá. Compra e não tira do plástico. Ó, mudou o lugar. Eu falei pra ela, gente. Eu falei pra ela. Muda esse negócio, minha filha. Põe a sala de jantar, porque ela tá falando que o espaço aqui tá pequeno. Mas o problema é que ela tem muita coisa. Falei pra ela. Põe a mesa de jantar, que a única coisa que ela tem a mesa de jantar é aquele imóvel ali. Coisa de sala de jantar, né? Põe aqui, minha filha. Que fica perto da lareira, né? Fica perto da lareira. E de frente pra lá, ó. Põe aqui, que fica bom. E ela faz a sala nesse espaço aqui, mas direto pra cozinha. Tem como ela fazer tudo. Mas ela não ouviu minhas propostas, né? Porque aqui, ó, muito mais... Aqui é muito maior do que lá. Que daria pra fazer... Trocar. Ó, agora eu já mostrei, né? A sala de jantar. É, a cozinha também, ó. Ela tem muita bagunça. Ela tem muita coisa. Ela tem que mudar daqui. É isso que ela tem que fazer. Ó, os cartões. Esse aqui foi a que eu mandei pra ela. Cartão de Natal. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Vivian. Obrigada pelo seu business, Vivian. Aqui é o quarto de visita com o quarto de bebê, que a sogra dormiu aqui. Né? Deixa eu ligar essa luz aqui. Deixa eu abrir isso aqui. E... Tá bom. Sobra até isso. Esse aqui é o quarto do bebê. Cadê o controle? Tinha o controle aqui pra lâmpada. Ah, mas tudo bem. Tem como ver. Deixa eu ligar a lâmpada aqui. Pronto. Ó, esse é o quartinho do bebê. Ó, o bercinho do bebezinho. Bercinho cinza. Lugar que troca o bebê, ó. Trocador. Ó. Tem uma estrelinha ali. Esse aqui é uma... É uma... Lugar de trocar, mas é uma... Ah, como que chama esse, gente? É uma... Coisa de pesar também, que eu esqueci. Balança. Isso não é balança de pesar. A lâmpada. Igual tem lá em casa. A lâmpada. E aqui é o closet do marido dela. Né? A cama ali. Ali tem o escritório dela ali, ó. Ela tem o escritório aqui. Ó, o escritório dela. Também tem uma bagunça. Aqui embaixo é tipo um loft, ó. Mas ali ela pôs o... Um monte de coisa aí, isto dela. Olha que bonitinho essa... Essa ovelhinha. Olha que bonitinho a ovelhinha. É uma balancinha. Ó, ó. Taca também. Ó, que bonitinho. Ó o porquinho dele, ó. Porquinho de moeda. Obreitinho a ovelhinha, ó. É호ro, ó. Ó, os alguns litros. Eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho, como, safety hooks em mim. Eu não sei, mas... Eu vou fazer isso. Fala! 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 Jarejo, Fala, Fala! Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala... Fala, Fala, Fala! Eu vou fazer isso lá! Néstor... Fala! Fala, filas... Você quer fazer isso? Fala之後... O que você usa? O que você usa? Sim, o que você usa? Não. Abre o Dorcos, grama! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oi gente, agora 5 e meia da manhã, estou saindo para pegar meu bichinho, meu Brainha, meu nenenzinho. Ele chega às oito e pouco, mas o tio dele vai dirigir a gente, eu né, então é uma hora daqui lá em Denver, de Denver até Nova York, uma hora, vocês vão acompanhar comigo. Estou esperando o Brainha, vou mostrar para vocês no aeroporto. E aí, eu acho que vai vir aqui, ó. A informação sobre transporte terrestre e reservas vai ao centro de transporte terrestre e aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse que é o Hudson. Aqui foi o avião terceiro dia 15. Foi. Estava bem limpando a casa. A mulher está ficando utilizando ligada. Papai não é o ladrão. Oi. O ladrão. O ladrão. O ladrão fica muito caro, gente. Olha a foto. Olha o meu bichinho. Ei, vinho bonito, gente. Cheguei o cameraman. Eu também. Olha que lindo, gente. Olha que lindo olhando aqui, gente. O shopping daqui. A cama dele ficou assim, gente. Já comprei essa coxa bem rica para ele. Essa coxa do mundo, né, Brainha? Porque o mundo espera ele. Né, nené? Olha que menino mais bonito, gente. Ele está aqui, ó. Ele precisa de guardar. Ó, tem até uma bíblia. Não é bíblia? É. É. Tem není. Os tênis dele. Feteira. O que é isso aqui? O que é isso aqui, Bra? É as cartinhas que eu ganhei do Encontro. Ah. Ah, uma velha linda. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é do Negador. Esse aqui é meus álbuns. Ah. Esse daqui tem cinco. Ah, seu pai deixou você trazer? Ele fez para mim trazer. Ah, ah. Que legal. Ah, é quente. Depois eu mostro, gente. Tá quente. Ele fez agora para você trazer? Ei, Bella. Ela está chorando? Eu não. Ela está chorando. Ela é acima. Ah, ela está chorando. Ah, ela está chorando. Ela está chorando. Eu tenho uma gifla para você. Você tem? É. É Candy's normal breath. A canina. A canina. A canina. O que é isso? A canina. O que é isso? Hum, legal. 10 anos. Não, 15 anos. Quase 16 anos. Eu não sei. Aqui. Isso é para você, mãe. O que é isso? O que é isso? Oh, é dinheiro. É dinheiro. Aqui. Não. É real, gente. É real. O que você está fazendo? Aqui você está. Eu nem sei o que é. Maior de Minas. Maior de Minas. Zero, oi, oi, oi. Ah. É. 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 Maior de Minas. É. Olha que bonita. Essa é bonita, hein? Que chique. Cruzeiro. Zero, zero. Que linda. Que linda. Meu coração está voando. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Está brilhando. Não, não. Eu estou tremendo de emoção. Hum, hum. Hum, hum. Eu estou tão bonita. Oh, meu Deus. Meu Deus. Vai te encaixar? Deixa eu ver. Vira, bela. Aí. Oi, gente. Minhas meias chegaram. Deixa eu ver se essa meia. Mas eu acho que não chegou todas. Olha que a tesoura. Não chegou todas. Que lindo. Mamãe. Isso que é uma meia de qualidade. Olha meu cabelo. Olha. Está vendo, gente? The Patery Barn Kids. Muito lindo, ó. Essa sou eu, né? Olha. Está vendo, gente? Mamãe. Olha. Mami. Olha. Linda. Opa, assim. Mamãe. Vamos ver. Não chegou todas. Vai chegar ainda. Chegou três. Mami. Vai chegar ainda. Chegou três. Mami. Isabela. Ó. Isabela. É um anjinho. Que lindo. Um anjinho. Um anjinho. Um. Um anjinho. Um anjinho. Um anjinho. Um anjinho. E... Brian também chegou. Não é linda, gente, ó Agora só falta O do marido e do Juninho Lindo, né Lindo, lindo, lindo E é do marido também do mesmo Cor, assim, né Beige, branco e vermelhinho É isso Olha, gente, pra vocês terem uma ideia E então E aí, não, essa E aí E aí E aí E aí E aí, olha Come on, que é bom, né Quem quer arrumar nessa casa? Hum? Ele quer arrumar ou só que eu pensei Ah, eu que deu pra ele, prime Eu pensei faz três anos Ele ainda tem as re-bands Ah, Jesus Ele tem as re-bands Ah, não Posso sentir? Uhum É cologne Eu não sei onde meu outro Foto 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 Matthew, vai Brian tem que te mostrar algo Hum? Eu não Eu não Foto 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 Oi, minhas meninas Oi, meninas Meninas É, é um roxo Olha os roxos Olha os roxos Oh, é branco É branco É branco Isso é Cleats Cleats É branco O que você fez? Olha os roxos Olha os roxos Olha os roxos Eu fiz só assim Você fez? Você fez Sim, eu fiz Vem cá Traga aqui Eu fiz? Não Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês agora umas fotos de quando eu era mais nova Quando eu tava grávida do Brian Oh meu Deus Por que o Brian é tão grande na sua cabeça? Deixa eu mostrar pra vocês Essa sou eu Ele está com medo de isso 2002, olha 2002 É 23 de fevereiro Uma semana que eu ganho o Brian Duas semanas antes Eu já vi 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 Eu lembro que o cara era tão roxo quando ele era pequeno Mas agora ele é tipo Eu tenho um amigo que ele era branco Ele era branco Eu acho que ele era branco Brasco Brasco Olha como roxo ele era Oh, olha o pp Mami, eu vejo 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 Não, não, não Eu vejo Mami Olha gente Olha E é o pai do Brian Brian, caraquinha 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 Que? Isso parece exatamente como o Brian Isso parece exatamente como o Brian Olha o Brian Que bonito E o Matthew tem aquele blanque Agora o Matthew tem aquele blanque Agora o Matthew tem aquele blanque Ah, é? Eu ainda tenho aquele Essa minha blanque Gente, ainda tem a blanque Essa blanque Até hoje tem essa cobertinha Mami 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 Eu quero ver também Você quer ver também? Que bonitinho Mami 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 Denta ai Vou fazer um 17 anos depois Pode Denta ai na cama, Brian Não Igual esse aqui Vamos fazer igual esse Aqui, Brian Vou fazer igual esse Ah, não Você só me faz uma bocada Vou fazer, gente Pera ai, já volto Não Olha meninas Olha que gatinho Meninas Pé de galinha Puro no Zóima Me segue no Instagram BrianCarvalho70 Por favor Olha que menino Estilosinho Olha meninas Estilosinho Meu rapaz Olha todo estilosinho Não vejam minha meia, por favor Todo estilosinho Olha o Brian Olha o Juninho Juninho tá ali A Bela tá aqui Um mirro? Um mirro? Aqui nós vamos Vamos, me segue Não, eu vou comprar um mirro para minha porta Brana Vem, vamos Vamos Olha gente A Luana O Brian O Gabriel Esse caminho Aqui ó Eu e o Brian Quando eu era mais novinha Dezenove anos Ui Pai dele e ele Deixa eu ver mais foco aqui Essa aqui é mais de aniversário Aniversário Ok, ok, ok Brian vai tomar banho, por favor Ok Esse de tamanho Manda tomar banho Me respeita que eu tenho 15 anos Uhum Meninas, de novo me seguem no Brian Carvalho 70 Cima do lado, com o lado Ai que bonitinho Como que é Brian? Eu tenho esse Esse é o O que é Brian? Esse aqui é o O que é Brian? Esse aqui é o O que é Brian? O pai dele Esse aqui é o O primo dele também Esse aqui já é no Brasil Ah não, esse aqui não No Brasil ainda não Esse aqui era aqui ainda Olha que bonitinho Vestindo a roupa do pai dele Olha que bonitinho Olha que bonitinho O vovô do Brian O vovô do Brian lá na piscina de bicicleta, é o tio dele, mais ele, a casa deles lá, a relação da tia dele, o vô e a avó do Brian, o Brian fazendo bagunça. Púsica Foi ele, foi bem bom...